Bom dia, tudo bem com vocês? Acabei de acordar, aí hoje é segunda-feira, mas esse vídeo só vai sair na terça, porque o vídeo de amanhã já tá pronto. Aí eu vou mostrar a vocês um pouquinho da minha rotina de manhã, porque de manhã, segunda-feira, todos saem. Meu marido vai trabalhar, minhas filhas vão pra escola, a Vanessa tá na casinha dela, aí fica só eu. Aí sobra pra quem as coisas? Pra mim, né, é claro. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como tá a situação, aí para o vídeo quando eu for fazer outra coisa, aí eu volto, viu? Lá em cima já tá arrumado, que eu já arrumei. E uma coisa que aconteceu, minha gente, eu me acordo logo cedo pra colocar o almoço do meu esposo e pra colocar a minha filha pra ir pra escola, que eu levo ela. Quando foi hoje, minha esposa arrumou as coisas, eu botei o almoço e ele foi embora. Quando, dos 20 minutos que ele tinha saído de moto, é rápido, né? Eu me lembrei. Olha, o almoço dele ficou. Bichinho, aí eu liguei, ele disse, aí, já tô no trabalho. Mas aí até agora já vai dar umas 11 horas e ninguém veio buscar o almoço dele, mas acho que ele vai almoçar em algum restaurante por lá. Mas que parte o coração, parte, viu? Bichinho. Mas é assim mesmo, né? Vida normal. Aí eu vou mostrar, virar a câmera e vou mostrar a vocês aqui como tá, viu? Aqui é a entrada da casa. Essas sandálias sempre ficam assim, eu ajeito ela ali tudo, mas depois vocês vão ver. Isso aqui é rastro que cai, ela passou por aqui, né? Aí aqui, mais ou menos. Aí aqui... Cai, ela passou por aqui. Aí sandália, né? Essas roupas aqui que eu já drobei, já vou guardar, o sofá bagunçado. As coisinhas ali, a bolsa de esmalte que eu acho que a Vitória pintou a unha ontem pra ir pra escola hoje e não guardou. Olha, essa roupa. Que aqui é assim, segunda-feira e todo mundo fica na correria pra fazer as coisas pra ir pra escola. Aqui, o que mais já trabalho muitas vezes é a cozinha, né? Os pratinhos ali pra guardar. Aqui também, pra guardar, carne descongelando e só esse pratinho aqui pra lavar. Já coloquei o lixo fora. Já limpei aqui o fogão. Aí depois que eu limpei o fogão, eu resolvi gravar pra vocês, mostrar pra vocês como é a minha rotina de segunda-feira de manhã. E também à tarde, eu vou fazer a unha. Aí eu só vou finalizar esse vídeo depois que eu chegar em casa, depois que eu tiver feita a unha. Viu? Tô toda descabelada já da limpeza da casa. Mas eu só voltei pra dizer que o cunhado do meu esposo tá vindo buscar o almoço do bichinho. Aí, ó, já já ele chega. Ele acabou de ligar pra dizer que ia... que tava vindo buscar o almoço dele. Aí eu já dei uma arrumadinha aqui, ó. Aqui já mei o sofá. Já limpei o rabinho. Só falta varrei, né? Que varreu, só que ele empatou. Aí agora eu vou limpar isso aqui. Bem assim, eu dei da minha cunhada. Já tem uns... Dez anos. Tenho tanto cuidado nele. Aí assim que... Meu cunhado saiu com o almoço do meu esposo. Eu boto vocês aqui um pouquinho pra olhar. Eu guardando os montimentos, porque eu tava observando os meus montimentos. Tão tudo fora do lugar. Aí eu vou mostrar pra vocês como é aqui em casa. Meu Deus. Agora eu vou pegar os montimentos que estão no lugar errado que minhas filhas botam. Elas colocam... Olha pra aqui. Não dá pra ver não, né? Elas colocam... Vão guardar e colocam de qualquer jeito. E eu não gosto. Eu gosto tudo certinho. Olha pra aqui. Elas fazem, né? Liga o arroz. Liga o arroz. Do jeitinho dela, né? Nunca fica do jeito da dona de casa. Eu acho assim, né? Já tá aqui. Meu Deus. O celular caiu, minha gente. Eita, meu pai. Mas tá uma desorganização, viu? Eu tenho essas folhinhas aqui, ó. Que é pra servir petisco quando chegar visita, né? Aí, isso é aqui, né? Isso. Eu tenho um monte de coisa pra guardar, mas eu não vou não ficar com vocês até guardar tudo, não. Porque é muita coisa. Aí, eu vou parar o vídeo pra depois, quando tiver tudo arrumadinho aqui na cozinha. Assim, né? Os meus montamentos guardados. Aí, eu vou voltar com vocês. Porque aqui tá... Tá grande. Tá do jeito que quiseram aqui. Aí, depois eu volto com vocês. Agora sim, né, gente? Os montamentos, tudo em ordem. Tudo no seu devido lugarzinho. Vou mostrar a vocês uma paixão minha. Olha. Eu gosto muito dessas coisas. Como vocês sabem, né? Eu sou a dona de casa. Aí, eu gosto de faca. Gosto de panela. Panela de pressão. Sou apaixonada por panela de pressão. Mas porque o vídeo... Eu comecei o canal agora. Tem muitas coisas pra vocês saberem sobre mim. Esses paninhos aqui. Tudo é eu que faço. Mas é marinho que eu fiz, porque eu com preguiça a mim. Esse, ó. Tá vendo? O almoço já tá pronto. Aí, vou lavar aquele pratinho ali. Pra depois varrer aqui. E pronto. Dá uma lavadinha no banheiro. Acabou. Chegou cedo. Nem terminei de arrumar a casa. Nem fiz o almoço. Ela já chegou. Não fiz o almoço não, né? Não finalizei o almoço. Ai, Jesus! Mas ela espera um pouquinho. Já arrumei aqui a mesa. Aí, vou só lavar aqueles pratinhos agora. Guardar aquele pouquinho lá. Dar uma varrida na casa. E lavar o banheiro. Pronto. Ai, mas eu vou mostrar pra vocês. Gente! Vocês querem que eu faça um vídeo de slime com a minha mãe? Já quer me dar o golpe de novo, menina. Deixa aí nos comentários. Agora eu vou tirar os copos aqui. Pra poder guardar. Mas tanto eu faço minhas coisas. Aí, por isso que eu levo a minha filha pra escola. Quando eu volto. Aí, eu vou dormir mais um pouquinho. Se o celular só vai ficar indo. Aí, eu vou dormir mais um pouquinho. Quando eu acordo e vou fazer as coisas. Aí, eu tenho alguma coisa pra se enterter, né? Pra não ficar só de cara pra cima. Se acordar cedo, aí não vai... Vai fazer as coisas cedo. Aí, eu vou ficar ali. Deitado, assistindo. Mexendo no celular. Enquanto eu não arrumo o trabalho. Porque tá ruim, viu? Tá ruim. Pra tomar trabalho. Coloquei o meu... Um monte de currículo. Mas até agora... É que você já fica a vontade do Senhor, né? Na nossa vida. Prova a roupinha mesmo, viu, bebê? Eu já trubei as outras todinhas e guardei. Pronto. Aí, depois eu volto com vocês quando for lavar os pratos. Aqui, gente, tem que... Tem que aguar, né? Porque aqui é piso grosso ainda. Se for varrer assim, a poeira sobra. Aí, eu vou aguar aqui tudo. E quando eu for varrer, eu volto com vocês. Pronto, gente. Já tô... Varrer aqui. E a gente tem que varrer bem com a luz. Os buraquinhos, né? Ó, tá aqui. Eu nem molhei esse pedaço da pipoca. Por conta que molhar a pipoca vai grudar, né? Peraí, pôr. Quando eu terminar de varrer aqui, eu volto com vocês. Viu? Peraí. Pronto, gente. Pronto, gente. Agora, eu já varrei a casa. Vou mostrar pra vocês. Aí, aqui é desinfetante. Aquele que eu mostro quando eu compro pra fazer. Só que esse não foi não daquele que eu comprei, não. Esse daqui ainda tinha. Aí, eu boto, eu uso ele pra molhar a casa de novo. Aí, fica o cheirinho, né? Vou mostrar pra vocês. Peraí, viu? Já, já eu volto. Pronto, gente. Aí, eu faço assim, ó. O desinfetante que eu botei na garrafa. Dá uma molhadinha pra ficar um cheirinho agradável, né? É... É engraçado aqui na minha casa. Se a casa tiver bagunçada, chega pessoas, né? Vizinho, alguma coisa, família. Se a casa tiver arrumada, não chega um. É engraçado, não é isso? Acho que é assim também com vocês. Eu vou lavar esses pratinhos agora. Aí, volto já com vocês. Então, vou voltar. Agora, eu já vou lavar os pratinhos. Pra... Terminar de lavar só o banheiro e... Pronto. Acabaram de fazer as coisas. Eita. Vai quebrar. Aí, vou terminar o meu almoço também. Terminar não. É só a carne. Eu volto... Volto já com vocês. Viu? Vai o vídeo não ficar muito longo. Chega. Vamos dar uma olhada. Pronto, gente. Agora eu vou aliar minhas panelas. Mostrar a vocês como é que eu faço. Eu já tirei a sujeira dela, né? O resto de comida e tudo. Aí, eu uso esse polidor. Eu boto a luva porque é muito forte. Na minha mão. Eu boto assim um pouquinho, ó. E dar uma encerradinha. Enquanto isso, ele vai agindo, tirando a... A sujeira, né? Aqui fica no chão mesmo que... Na pia eu boto quando eu vou arear. Aqui é só pra colocar o produto. Você faz assim em todas as suas panelas. Onde brilha, né? E depois a areia. Aí, eu volto com vocês quando for. Pronto, gente. Voltei com vocês. Aí, eu boto um paninho pra apoiar o... As panelas, né? Aí, eu tiro o excesso do... O polidor. E força nos braços, né? Acho muito bonito, viu? As panelas brilhando. Quer ver? O primeiro sinal pra sua panela não tá bem lavada. Aí, quando você for assar um ovo. Ou fritar, como não sei como é que você está. Grudar na panela. Eita, que eu fico com tanta raiva aqui. Principalmente quando é pro meu esposo. Porque ele só come o ovo inteiro, sem mexer. Vai dar uma gominha tão grande. Ó, como ficou. Repare. Isso, né? Eu laço desse jeito. Sempre. Só porque eu tô... Gravando não, viu? Eu acho lindo demais. Vocês já viram um dia, quando eu for lavar todas as minhas panelas, porque eu tiro um dia pra lavar toda. Aí, eu vou mostrar a vocês. Olha como ela fica. E a bichinha é velha, viu? Velha é ela. Aí, eu vou lavar toda. Depois eu volto com vocês. Casa limpa. Graças a Deus. Uma segurando ali o portão. Senão, o vento... Bota ele pra dentro. Ó, tá vendo a zoada? Casa toda limpinha, graças a Deus. Meu almoço no fogo. Minhas panelas. Essas daqui, pra mim, elas não tão muito com brilho. Eu tenho que tirar um dia pra lavar elas todinhas. Aí, elas ficam assim, ó. Aqui tá limpa. Aqui, aqui. Essa. Essa daqui. Mas, essa daqui tem muito... Porque eu não uso tanto, né? Aí, vai ficando ali, vai ficando. As que eu uso diariamente, é bem limpinha. Mas, as que eu... Forma de bolo. Só quando eu vou fazer bolo, aí eu limpo elas. Mas, quando eu for... Aria elas todinhas. Aí, eu faço um vídeo pra vocês. Agora, eu vou almoçar, gente. Pra quando for umas duas... Duas e meia, eu ir fazer a unha. Aí, eu vou gravar só um pouquinho lá. Fazendo a unha. Pra finalizar o vídeo, viu? Voltei. Agora, eu vou... Já tô pronta. Vou lá na menina. Fazer a unha. Aí, eu vou sempre... Eu vou... Eu sempre faço a unha de... Quinze em quinze. De quinze em quinze, eu faço a unha. E ela é minha amiga. Muito tempo. A gente era vizinha. No outro bairro aqui de frente. Aí, eu já liguei. Marcou a hora, né? Aí, eu... Eu vou. Vou mostrar pra vocês como é que tá... O meu pé... Ou a minha unha, né? Decorada aqui. Ela decorou há quinze dias atrás. Pra... E vou... Mostrar a diferença quando... Eu voltar. E lá, o que der, eu filme pra vocês. Porque lá é muita resenha. Eu... Quando eu vou... Eu... Eu... Eu fico... Eu sorrio tanto. Que... Eu fico com o Maxi lá doendo. Que é muita resenha naquela casa. Gente boa. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem o... Como tá. Tá vendo? Tá esse desenho. Ela desenha na mão, viu? Seis sem... Isso não é película. Deixa eu ver. Não quer focar. Não é película. É desenho mesmo. Lá eu vou mostrar a vocês. Tá... Pela misericórdia, né? Minhas unhas. Mas vocês vão ver a diferença. Até já. Quando eu tiver lá, eu volto. Agora eu já tô com o pé na água. Esperando a manicure. Já comecei a fazer a unha. Aí tô tudo com vergonha. As cliente esperam. A cliente aqui também esperando, né? Espera das clientes. A bebezinha dela. Olha. Manicure. Manicure. Vamos, ela. Tchau, meu Deus. Quando tiver pronto, eu volto pra mostrar. Ah, cara. Eu vou fazer coisa errada. É, viu? Tá saindo, minha gente. Ela é ela, rapaz. E o resto é resto. Ela só não quer aparecer. Não tem nada, tudo certo e nada errado, né? Olha aí. Vem, senhor, no outro lado. Bora, mostre. Vai, deitão. Em casa eu volto e finalizo o vídeo. Vai, deixa eu ver. Biscote. É biscoito também. Voltei, gente. Acabei de chegar em casa e vim finalizar o vídeo pra vocês. Mas antes de finalizar, eu vou mostrar como ficou. A minha, minhas unhas. Sorri bastante, viu? E tá polvo, minha lisa. É aquele polvo, é uma resenha, viu? Aí eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar a vocês como... Tá. Ficou assim, gente. Como vocês viram aí. Ela faz, não... Desenha, né? Não é película, não. Lindo. Gostei, amei. Pronto, gente. Esse foi o vídeo. Lembrando que ele vai ser postado quarta-feira. Viu? Aí, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É... Não esqueça de se inscrever. Ativar o sininho e... Comentar. Viu? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.